Mata-se cara no trio Mata-se cara no trio Mata-se cara no trio Pra começar, eu já chego aqui rimando Quero deixar aqui bem claro Que eu te respeito mano Respeito na trajetória Sei que você é ser humano Não é o soldado profeta Você é o soldado profano e eu te bato Agora sabe que eu sou verdadeiro dianteiro Se inspira na Noel, ele não é rapeiro Você sabe do que eu tô falando e é verdade Te bati lá na norte, te bato em casa, isso é a fraude Só fala com a Noel, sempre fala da minha vida Eu acho que esse cara aqui sempre se indivisa Você falou que me respeita, mas sendo em praça Essa porra é batalha e o respeito eu deixo em casa Então fica na sua, aqui vai apanhar Você sabe independente, aqui você tá de link Da hora minha aparência, eu pareço a Noel E percebo esse cabelo, parece o Lionel Rich Ah, então eu sou engraçado Se acemere, você não parece com a Noel na rima Se sua voz é por pau dele Pra você entender, agora perpetua o respeito Ficou em casa, então acho que você vai aprender na rua Vou aprender na rua, mas com certeza você não honra o microfone Fiquei nessa rua, você não tem a disciplina Se você que vai me ensinar, eu vou morrer de fome Não vai, meu parceiro, agora na disciplina Você sabe que eu dropo no beat, acabo com a sua vida Como que você vai morrer de fome Se eu tô coletando as moedas E é no dia após dia Só faltou a rima E com certeza esse cara aqui não se aproxima Coleta as moedas, parceiro, então dispõe Porque na batalha cê cai igual um bitcoin Aê, faltou a rima também Só que eu te bati na primeira Volta na segunda e vai além Pra você entender Meu parceiro, tá ligado, é resistência Quando é você não rima Vai, se contenta só com aparência Com aparência, mano, aqui nessa batida Para um minuto, por favor, de cuidar da minha vida Se você não entende, cê tá equivocado Babando os meus stories, cê é só um fã incubado Vixe Maria, rapaz Primeiro ralo e calma, rapaziada Relaxa os ombros, relaxa os ombros Aê, tá na mão de vocês Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de ima Barulho para solo Barulho para soldado e profeta Por vocês, um a zero solo Soldado e profeta terminou Ele volta, DJ, aperta o play Solta nós Caralho, se deixou o climão, hein, mano Rapaziada, vai aproveitando aí Para seguir o Batalha Central no Instagram Yo, yo Vixe, batalha, velho da casa Yeah, 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 yeah Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que se a bitch é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Que se a bitch é de bandido Levanta a mão pro alto Aqui meu aliado Levanta a mão pro alto Primeiro round roubado Eu tô cansado disso Aqui você sempre apanha Mas eu acho que esse cara Nunca me acompanha Só fala da minha vida Leva pro pessoal O Gu perdeu pro calque Perdeu no estadual Se você não entendeu Se acostuma Só não falo da sua vida Que cê não tem caminhada alguma Como que eu não tenho Geral me conhece Sabe que eu sou crioula na norte E você sabe ser deboche Porque eu te olho Aqui nessa batalha E penso agora Que pescoço vão pra eu fazer um corte Pra você entender a disciplina Igual eu falei Eu tenho meu corre E é no dia após dia Jamais que eu cheguei E cuidei da sua vida Você que é muito baba Ouve o síndrome de narcisista Narcissista não Aqui nesse bang Esse cara aqui Quer colar com a minha gang Minha freestyle volta No estilo bumerangue Corta o meu pescoço E purifica com o meu sangue Aê Agora nessa é bang Se eu colasse com sua gang E eu sim que morria de fome Sabe por quê? Agora na disciplina Esse é assim Então eu me do gu Muito hype Pouca rima Muito hype Pouca rima Muita rima repetida Cê sabe que o Gustavo Toca o dedo na ferida Entende mano Que você é um escroto A síndrome do solo Viver cuidando Da vida dos outros Toda hora A mesma rima Essa é freguência Eu mando as mesmas rimas E você apanha toda vez Aê 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 Não vem assim Achando que cê é bom Na volta Traz uma resposta Não apanha toda vez Meu aliado Não tenho culpa Se na vida Você tem seu disco riscado Se você não entende Na batida Fui olhar os melhores Momentos solo Só rima Sem pedida Da hora Agora Parceiro é pistilheiro E eu também vi aqui O roteiro do meu parceiro Ele pede na batalha E chora no Instagram Fala que saudade Da época Que eu era feio Aê Vocês ouviram Vocês já sabem Como funciona Pela ordem Barulho para a soldade Profeta Barulho para Solo 2 a 0 Solo Solo está na Próxima fase Faz barulho Rapaziada Pasar